Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando pela tela da TVA mais um programa edição extra. E hoje iremos abordar a repercussão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina do projeto Universidade Gratuita. Também falaremos de um passo importante para portadores de doenças aqui em Santa Catarina que terão mais direitos a partir de agora. E por fim, mas não menos importante, falaremos sobre a segurança nas escolas que vem sendo tratado esse assunto muito bem tratado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina que está passando por várias regiões do Estado conversando sobre isso e recebeu o comandante-geral da Polícia Militar para falar sobre essa questão. E para tratar esses assuntos estarão comigo hoje dois grandes jornalistas, eles que estarão aqui comigo para esse debate de ideias aí no programa edição extra. O Marcelo Espinosa da TVA e também teremos João Paulo Mestre da Rádio Eldorado e da NDTV Criciúma. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gregório. Satisfação participar mais uma vez de edição extra contigo, com o Mestre. Vamos falar aí de temas que estão bastante polêmicos aí ultimamente na sociedade catarinense. João Paulo, seja muito bem-vindo. Bom, é sempre um privilégio muito grande poder estar aqui na TVA, mais uma vez, dividir esse espaço contigo, Gregório, com o Marcelo. Já tivemos a oportunidade, em outra ocasião, de estar aqui no programa edição extra. Vamos, aquilo que a gente acompanha diariamente, vamos discutir um pouco sobre esses assuntos aqui. É sempre um prazer muito grande, Gregório. Marcelo, vamos começar então por essa questão aí do programa Universidade Gratuita, que foi amplamente debatido na Assembleia Legislativa, para tirar algumas dúvidas. A Assembleia que foi protagonista novamente, chamou as partes para que se entendesse um pouco mais desse projeto. Como é que você acompanhou aí esse encontro de ideias? Gregório, a gente já está vivendo o calendário de tramitação desse programa Universidade Gratuita, que é composto por três proposições legislativas, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e um projeto de lei. Esses três precisam ser aprovados ao mesmo tempo, para que o governo possa colocar em prática universidade gratuita, que é a concessão de bolsas de estudo, principalmente por meio das universidades do sistema CAF. Nesta semana, a gente teve a realização de uma reunião extensa da Comissão de Educação, da Alesc, para discutir justamente esse programa, porque havia expectativa da realização de uma audiência pública, que acabou não se confirmando, e aí, por conta própria, a Comissão de Educação resolveu convocar uma reunião extraordinária, por meio de uma mobilização dos membros da comissão, liderados pela presidente e deputada Luciano Carminati, para ouvir todos os envolvidos nessa questão. Participaram representantes das universidades da CAF, de instituições particulares de ensino, representantes dos estudantes, dos funcionários, órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, e o governo do Estado. Inclusive, o governador, Jorge Minello, participou dessa reunião, dedicou alguns minutos aí de sua agenda para manifestar o seu posicionamento sobre o projeto. Durante esse encontro, o que ficou mais claro, pelo menos o que ficou mais explícito, tanto por parte da deputada Luciano Carminati, que inclusive é a relatora desses projetos na Comissão de Educação, quanto por parte dos órgãos de controle, é de onde virá o dinheiro para financiar a universidade gratuita. Já existe aí um dinheiro garantido, que é o dinheiro que hoje o Estado utiliza para pagar as bolsas dos artigos 170 e 171. Porém, ele não será suficiente para custear todo o problema nos moldes que o governo estadual, que o governo Jorge Minello, pretende implantar. Então, foi questionado isso durante o encontro. O Estado garantiu que não vai mexer no recurso que é destinado para a educação básica, ou seja, não corre o risco de haver uma ameaça na redução do investimento em ensino básico. E quando a gente fala em ensino básico, a gente fala principalmente em ensino médio e profissionalizante, que são as atribuições constitucionais dos Estados. Porém, esse dinheiro vai vir do Teclico de algum lugar. E durante a reunião foi falado que esse dinheiro, tanto por parte do governador Jorge Minello, como por parte do secretário da Fazenda, esse dinheiro deve vir aí de outras fontes de recursos do Estado. Isso demonstrou, isso causou preocupação na deputada Luciano Carminati, por exemplo, no sentido de que, se vier, por exemplo, da Fonte 100, que é o Caixa Geral do Estado, isso pode impactar na diminuição da quantidade de recursos que é destinado para a educação básica, para o ensino médio principalmente. E a gente sabe, né, Gregório, aqui em Santa Catarina, que a gente tem várias escolas estaduais com problemas estruturais. Isso reconhecido pelo próprio governo do Estado, pela própria Secretaria da Educação. Isso, inclusive, foi questionado durante a audiência. Aliás, durante a reunião. É meritório e o governo, o poder público, tem realmente que investir no ensino superior, mas, sendo atribuição constitucional, prioridade constitucional do Estado investir em ensino médio, em educação básica, não seria mais adequado olhar primeiro para essa questão do que se investir tanto dinheiro no ensino superior? Esse foi um ponto tratado na reunião. Mas vários outros aspectos foram discutidos nessa reunião. É um projeto complexo e que ainda gera aí muito burburinho dentro da própria comunidade acadêmica, as instituições de ensino particular, as comunitárias, enfim. É um assunto, realmente, que está aí na ordem do dia, vamos dizer assim. João Paulo, como o Marcelo realmente falou no final agora, é um projeto realmente complexo, que ainda gera muitas dúvidas. A aprovação a gente sabe que vai ter que ter uma conversa muito constante aí para que essas dúvidas sejam elucidadas, mas é um processo aí que a Assembleia Legislativa vem fazendo, vem sendo protagonista, como sempre, nessas questões aí, acabou unindo todo mundo para tentar chegar a um denominador no que diz respeito a clarear algumas questões. Pelo tamanho do projeto, Gregório e Marcelo, eu acho que ele está dentro do tamanho de, em termos de expectativa, de tempo de envolvimento de instituições, porque esse é um projeto inédito, é um programa que Santa Catarina apresenta para o país e, por isso, desperta atenção em outros estados brasileiros também. Então, estamos diante de um projeto muito grande, o Marcelo abordou com muita propriedade isso, ou seja, é importante entender que nós temos, é apenas, é um pouco mais do que uma votação, de uma simples votação, porque tem uma PEC aí nesse processo todo, precisa intercalar essas três linhas, essas três vertentes para se chegar, convergir e para se chegar a um projeto que, de fato, entregue à universidade gratuita. Eu quero só chamar a atenção e até para a gente passar um pouco aqui daquilo que nós percebemos em termos de amplitude que essa discussão tem. Eu estive com acadêmicos de universidade aqui de Criciúma, da Unesc, por conta do aniversário da instituição, tive a oportunidade de conversar com alguns acadêmicos e percebi que, mais do que eu imaginava, essa comunidade acadêmica, os que estão já dentro da universidade, estão extremamente preocupados com os desdobramentos desta aprovação. Como, por exemplo, se gera algum tipo de insegurança, outras linhas de financiamento e qual é exatamente essa abrangência do todos no universidade gratuita. Aliás, sobre essa expressão, porque hoje se discute muito, universidade gratuita, até questionei a esses acadêmicos sobre o tipo de expectativa que gerou o título universidade gratuita. E todos eles me chamam a atenção para a sequência disso, universidade gratuita para todos. quando sabemos, teremos uma série de itens que precisam ser preenchidos ou menos contemplados por esses programas. Então, esse é um dos pontos. Se gera uma expectativa muito grande, se cria o entendimento de que vai se ter para todos essa universidade gratuita, quando é necessário. Qualquer jogo tem as suas regras, e as regras precisam ser respeitadas. E esse processo também tem regras. Nossa vida é feita de regras e precisamos nos enquadrar nessa série, nesse caderno de encargos que se cria para um programa como esse. Já com relação à velocidade com que está tramitando e amplitude das instituições envolvidas, eu fico muito satisfeito porque a Assembleia, mais uma vez, está tendo, como você disse, Gregor, um papel de protagonismo nessa discussão. Hoje, a Barca, no seu ambiente, tem no seu ambiente a discussão cuja participação é direta e interessada pelo Poder Executivo, que elaborou esse processo inicial, e a ampla fiscalização, até o Poder Judiciário, tem tido participações, até com opiniões, manifestações, e os órgãos de fiscalização, tribunais, tribunal de contas, por exemplo, tem tido uma atenção muito grande para com isso. Isso sem citar as próprias universidades, sejam comunitárias ou particulares. Então, é bem abrangente a participação de todos esses segmentos na discussão do projeto. É um tema que tem a repercussão do tamanho daquilo que ele vai significar em termos de educação superior nos próximos anos aqui em Santa Catarina. Marcelo, vamos tentar auxiliar quem está em casa, nos assistindo nesse momento aí. Como é que funciona a tramitação desse projeto dentro do Legislativo? Como é que funciona? Quais os processos que temos aqui pela frente? Bom, esses projetos, Gregório, eles vão ter uma tramitação diferenciada em relação a outros projetos que estão lá na Assembleia. Por quê? Primeiro que houve um pedido de regime de urgência por parte do governo do Estado para a tramitação desses projetos. O regime de urgência, o tempo de análise é menor, a pressa para votar e aprovar, se for o caso, também é maior. Nesse caso, houve também um consenso por parte dos líderes das bancadas de realmente dar uma tramitação conjunta a esses projetos. O que significa isso? Geralmente, quando um projeto chega na Assembleia, ele tramita, ele passa comissão por comissão. Geralmente, são três comissões. Esses projetos vão passar ao mesmo tempo em três comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Educação. Essas três comissões farão reuniões conjuntas e já fizeram uma dessas reuniões para analisar os três projetos. Cada projeto vai ter o seu parecer, a sua análise individual, porém, a análise do programa como um todo vai ser feita ao mesmo tempo pelas três comissões. E agora, já na próxima terça-feira, dia 27, a gente já tem uma reunião na qual será apresentada aos membros dessas três comissões que eu citei os relatórios sobre os projetos da Universidade Gratuita, que vão apontar pela aprovação, pela rejeição, provavelmente vai ser pela aprovação, se houve alguma emenda, se houve alguma alteração no texto original que o governo mandou. Isso vai ser mostrado para os membros da comissão já na próxima terça-feira. Que vão ter aí uma semana, ou seja, até o dia 4 de julho, para poder analisar esse projeto, esses projetos e esses relatórios. No dia 4 de julho, haverá uma outra reunião conjunta dessas três comissões, na qual será feita a discussão e votação dos pareceres, dos relatórios, dos projetos. E aí poderá haver, eventualmente, alguma alteração, alguma apresentação de emenda. O regimento interno da Assembleia determina que, se houver alguma emenda, por exemplo, na Comissão de Educação, o projeto volta para a Comissão de Constituição e Justiça, para saber se a emenda é legal, se ela é constitucional. Então, pode ser, por exemplo, que lá no dia 4 de julho, quando é para votar o projeto, haja alguma mudança, e aí a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, vai precisar de mais tempo para analisar. Pode ser que faça essa análise já no dia 5, ou pode ser que demore mais uma semana. Isso aí vai ser decidido ali na hora. Então, esse projeto tem uma tramitação diferenciada, não só porque houve esse pedido de regiça por parte do governo do Estado, mas também porque o próprio governo pretende já implantá-lo agora, no segundo semestre. Ou seja, começando, geralmente as aulas nas universidades são retomadas ali no final de julho, começo de agosto, os alunos que, eventualmente, ingressarem no segundo semestre nessas instituições e forem beneficiados com bolsa de estudo, já podem receber por meio do programa de universidade gratuita. Por isso que existe até um pouco essa pressa, digamos assim, para aprovar esses projetos. A gente trabalha aí com esse prazo, primeira quinzena de julho, para a votação do projeto. A proposta de emenda à Constituição aprovada é uma determinação da Assembleia, ou seja, a Assembleia promulga, e aí os dois projetos, o de lei complementar e o projeto de lei, vão para o governador, que vai sancionar, e o governador já disse que quer fazer um grande evento quando for sancionar os projetos, para realmente mostrar aí o potencial desse programa, que foi uma promessa de campanha dele. Muito bem explicado pelo Marcelo, então, toda a tramitação na casa, na Assembleia Legislativa. E, João, o Marcelo também colocou, lá no início da fala dele, uma preocupação que algumas autoridades têm, principalmente ali foi colocado pelo Tribunal de Contas do Estado, a inversão de prioridade, que as escolas estaduais precisam de melhorias, principalmente na infraestrutura, e a preocupação deles é que haja essa inversão, se olhe mais para o ensino superior e se deixe um pouco a outra parte. Até porque existe um raciocínio lógico de que não está surgindo um dinheiro novo, não está caindo do céu um dinheiro, não existe um novo imposto que vá financiar isso, não. Vai sair, de alguma maneira, desse bolo todo, esse dinheiro. Então, é procedente esse tipo de preocupação, é necessário que os deputados sinalizem bem isso, primeiro estejam bem... Tem uma informação, o domínio completo dessa situação para votar essa matéria, então é uma preocupação que vai repercutir em outras áreas, e aí é bem procedente essa fala da deputada Luciane Carminati com relação à origem e os possíveis reflexos que tem nisso. Me chamou a atenção a fala do governador, Jorginho Mello, a respeito, e eu achei importante, oportuna a fala dele, quando ele disse que não está pensando nisso de agora, não foi na campanha eleitoral, desde muito cedo, citou lá o exemplo dele, que ele dava cheque predatado, depois corria atrás do gerente de banco, mandava seguro, pedia para segurar, porque ele tinha dificuldade, e a dificuldade se identifica com essa massa de acadêmicos, essa massa que vai ser beneficiada com esse programa. Um outro aspecto que eu queria colocar aqui para o Marcelo, e o Gregor, você falou sobre isso antes, acho que foi o Marcelo agora, sobre a audiência pública, ela foi, vamos dizer assim, abordada, e eu me parece, para uma situação como essa, em que tem a participação dos diretamente envolvidos, universidade comunitária e universidades particulares, mas tem também a presença dos mais diversos segmentos da sociedade, representados pelo parlamento, e a participação dos órgãos de fiscalização, me parece que está contemplada essa possibilidade de realização de audiência pública, pública, porque hoje, se alguém quiser, de alguma maneira, levantar algum empecilho, ou alguma dúvida sobre o andamento desse projeto, inevitavelmente, ele vai demorar, isso pode comprometer a sua aplicação no segundo semestre, e todos, nesse momento, entendem que se o remédio for aplicado para a educação superior, que seja aplicado o mais rápido possível. Então, essa tramitação, já com uma data prevista, como disse o Marcelo, o que acontece no início de julho, vai-se ter essa definição, até porque as instituições estão acostumadas a trabalhar, por exemplo, vamos lá, a prova no início de julho, até que esses recursos sejam realmente disponibilizados para as universidades, esse processo todo tem que andar, ele pode valer antes, e esses recursos vão chegar mais tarde para as universidades, mas elas estão acostumadas também com isso com outros programas existentes, mas é bem procedente, sim, a preocupação em relação de onde vem esse dinheiro. Marcelo, só para a gente encerrar esse bloco, vai ter que haver também uma contrapartida, para quem está nos ouvindo, que é universitário, acha que essas pessoas que receberem bolsa não terão que dar uma contrapartida lá na frente, estamos enganados, eles, na verdade, pós a bolsa, pós formados, eles vão ter que dar contrapartida para o Estado. Esse é um ponto que o governo bate bastante quando ele defende a aprovação do programa, porque depois de formados, os estudantes beneficiados com as bolsas, como você disse, vão ter que prestar serviço para o Estado, da forma como isso vai ser feito, vai ser definido depois, por meio de decreto. Mas um dos argumentos justamente para a aprovação do projeto é de que isso trará um benefício muito maior para o Estado, inclusive o secretário de Estado da Arquitação, Alexandre Simadon, bate na tecla de que o programa da Universidade é muito mais do que uma simples concessão de bolsas de estudo. É sim um projeto de desenvolvimento do Estado, intensificando algo que já acontece há mais de 50 anos por meio das universidades comunitárias, o sistema CAF. A gente tem que lembrar que aqui em Santa Catarina a gente tem um cenário bem diferente em relação a outros Estados. Aqui parece que a comunidade espera menos tempo por intervenções do Estado para fazer as coisas. isso aí se reflete em várias situações, por exemplo, a força do nosso cooperativismo explica um pouco isso. Enquanto, por exemplo, os nossos Estados vizinhos, como o Paraná, tem Universidade Estadual em Londrina, em Maringá, em Ponta Grossa, o Rio Grande do Sul tem uma federal em Santa Maria, em Pelotas, em outras cidades, aqui em Santa Catarina isso ficou muito restrito à capital e o interior e as outras regiões ficaram meio que, digamos, esquecidas nessa questão do avanço do Ensino Superior. E aí é que entram as ACAFs, aliás, as Universidades da ACAF, que fazem um trabalho reconhecidamente meritório em todo o Estado. Além de formarem mão de obra, agora, essas Universidades, ao receberem os recursos do Programa Universidade Gratuita, vão prestar mais serviço para o Estado, porque hoje já existe uma prestação de serviço por meio de extensão, de pesquisa que essas Universidades fazem. E, agora, os alunos que forem beneficiados, assim que terminarem o curso, como contrapartida, também vão prestar um serviço para o Estado. É algo que o secretário Aristides Simadon classifica como um projeto de desenvolvimento de Santa Catarina. Não é só algo realmente voltado a garantir o acesso ao ensino universitário. É realmente algo pensado no desenvolvimento do Estado. As consequências disso, a gente vai ver em um médio e longo prazo. Está certo. Com isso, o Edição Extra vai para um breve intervalo. Voltamos já. Um instante só. Estamos de volta com o Programa Edição Extra e hoje com a participação Marcelo Espinosa e o nosso querido João Paulo Messer. Marcelo, agora vamos falar do debate que teve na Assembleia Legislativa sobre segurança nas escolas, com a presença, inclusive, do Comando-Geral da Polícia Militar, o que é muito importante ter essa visão da Polícia Militar. Um assunto que foi amplamente debatido e vem sendo debatido pela Assembleia que está fazendo audiências nas cidades também para tirar dúvidas e também para elencar os problemas que cada cidade tem. A Assembleia tem atuado em várias frentes nessa questão do combate e da prevenção, principalmente da prevenção da violência escolar. Infelizmente, essa semana a gente teve mais um caso lá em Cambé, tudo bem que não tem muita relação com alguém que queria fazer um estrago, como a gente já viu em outras situações, era um caso mais particular ali, mas não deixa de ser um caso de violência escolar. E essa semana a Comissão de Segurança Pública, que é presidida pelo deputado G.C. Lopes, recebeu a visita do comandante-geral da PN para saber da corporação, o que a corporação já tem feito nessa questão do combate da prevenção à violência. A gente sabe que muito antes desses casos que aconteceram saudades, englumenau, estourarem, o PM já tinha um trabalho muito importante e ainda tem na questão do PROERD, que é a prevenção de drogas. Mas a situação é muito mais complexa, porque a gente tem hoje uma situação em que você tem que agir de forma preventiva, porque fica cada vez mais difícil saber de onde vem o problema. E foi dito durante a reunião que a PM está fazendo as suas funções. A PM sozinha não vai conseguir resolver esse problema, não é? Até porque a questão é muito mais complexa do que propriamente uma ação de polícia. Isso tem ficado claro nas audiências que o consegue, que esse comitê da Assembleia tem realizado. E, por exemplo, a gente tem situações interessantes. Em Lages, a polícia militar pegou policiais que estavam mais em atividade administrativa dentro dos batalhões, dentro dos postos policiais, e colocou para fazer visitas diárias às escolas, para conversar com a comunidade escolar, até porque é muito importante essa aproximação, essa confiança da comunidade escolar, alunos, professores, funcionários, com os policiais, entenderem que eles podem contar com a corporação para poder evitar novos casos como o que ocorreu em Blumenau. O comandante da PM também destacou que a PM tem um aplicativo, que é uma ferramenta muito eficaz, porque muitas vezes você liga para o 190 e pode estar ocupado. E, no aplicativo, a situação é quase mesmo instantânea. Você ali, numa situação de urgência, pode acionar o seu celular e fazer o aviso para a PM por meio de um aplicativo. E, falando ainda nessa questão, Gregório, a gente tem aí mais duas audiências do Conseguem escolar para serem realizadas e Criciúma já foi reagendada, a audiência seria na semana passada. Como havia aquela expectativa de muita chuva para o sul do Estado, poderia prejudicar e até colocar em risco a realização do evento. Foi adiado, no próximo dia 29 será a audiência do Conseguem em Criciúma no campus da Unesc. João, o que me chamou a atenção também nessa questão da participação do comandante-geral na Assembleia Legislativa foi que ele falou algumas questões de treinamento dos Estados Unidos que vem sendo feito há muito tempo lá. A gente sabe que tem muitos casos, mas os alunos são treinados, os professores são treinados em tipos de situações como é saber como fugir ou até mesmo como evitar o pior. Ele também falou sobre a questão de muros altos por causa de que no caso de Blumenau eles passaram pela frente da escola e não conseguiram avistar o que estava acontecendo lá dentro. E num primeiro momento a gente viu que os professores queriam, até mesmo os diretores levantar muro, levantar muro. Então é importante ter essa visão de quem trabalha com isso realmente com a segurança que é a Polícia Militar e que também vem trabalhando nessa questão de conscientizar os pais porque a gente vê que está acontecendo muita fake news dos próprios alunos que acabam propagando coisas que não vão acontecer como se fosse uma brincadeira, né João? Essa questão da segurança eu particularmente sempre olhei até porque a minha vida toda está relacionada à atividade de comunicação, né? Então a gente acaba tendo um papel também importante no que diz respeito a gerar confiança para a população em termos de segurança. Existem dois tipos de insegurança. Ao meu ver, eu não tenho nenhum tipo de estudo acadêmico eu não tenho nenhum tipo de especialização e nem tampouco sou um leitor conhecido de questões de segurança mas eu particularmente eu vejo dois tipos de insegurança que preocupam o cidadão que é de insegurança no caso que é a insegurança gerada em função daquilo que o cidadão realmente sofre ou seja eu sou alvo de um assalto eu sou alvo de um ataque de um furto de um arrombamento sou alvo direto disso eu tenho um tipo de resposta e o outro é aquele em que eu me coloco no ambiente em que isso está acontecendo a casa do meu vizinho foi assaltada o meu vizinho foi agredido foi assaltado na rua essa é a minha sensação de segurança que fica abalada fica afetada e a realização destas audiências mostra além de preparar melhor os equipamentos as estruturas de segurança para atuarem nesses casos pontuais também gera para o cidadão uma sensação de segurança porque ele sabe que as autoridades estão discutindo esse assunto então nesse sentido também tem um resultado positivo muito bem citada a questão muito bem citada a questão dos Estados Unidos tanto é que quando acontecem esses episódios o que vem à memória de todos nós são alguns ataques que acontecem lá nos Estados Unidos eu já ouvi gente dizer assim nossa isso aqui parece nos Estados Unidos agora nas nossas escolas é tão forte essa marca nos Estados Unidos e lá lembra muito bem o Gregório que existe uma preparação o Marcelo enfim existe uma preparação da comunidade escolar dos professores funcionários diretores no caso de escolas infantis os adultos dessas escolas são treinados são preparados para isso em muitos Estados lá nos Estados Unidos isso acontece hoje quem faz muito bem essa preparação inclusive com exigências estabelecidas são o corpo de bombeiros que exige nas empresas as chamadas brigadas de combate a incêndio e é assim que precisa funcionar uma brigada de resposta imediata a problemas de ataque nessas escolas o que vai repercutir essas reuniões que estão acontecendo essas audiências que estão sendo realizadas pela Assembleia é justamente isso vai se criar uma cultura de resposta imediata ou seja uma cultura de segurança de fato a possíveis alvos assim como também vai gerar uma sensação de segurança para as pessoas que estão indiretamente envolvidas como lá o cidadão que não tem uma criança numa escola não tem nenhum familiar numa escola mas ele também sente-se abrigado por movimentos como esses que estão acontecendo Marcelo essa questão também da conscientização dos próprios pais em casa para que eles acompanhem mais os filhos vejam o que os filhos estão fazendo porque a gente vê que a coisa se propagou de uma tal forma que os pais se desesperaram no primeiro momento não vou mandar meu filho para o colégio vai ter risco vai ter tudo mais e muitas vezes quem trazia essa informação para casa era o próprio aluno que levou aquilo de vez em quando como uma brincadeira que não deveria levar que é complicado mas o pai tem que acompanhar em casa o pai na verdade ele tem que estar em cima do filho ele tem que estar de olho ele tem que estar vendo o que está acontecendo acompanhando a vida dele não é simplesmente largar para a escola e deixar que a escola eduque ele quem vai educar na verdade é o pai interessante esse ponto que você tocou Gregório isso foi um ponto abordado nas audiências que o Conselho Escolar que é esse comitê da Assembleia criado para discutir ações de combate e prevenção à violência nas audiências que foram realizadas esse ponto foi muito tocado foi muito abordado inclusive por autoridades pessoas do judiciário juízes da vara da infância da juventude que foram convidados a participar das audiências manifestaram algo nesse sentido ou seja às vezes se delega muita atribuição para a escola porque o pai a mãe em função do ritmo de trabalho extenuante às vezes precisa de dois empregos para conseguir sustentar a casa não conseguem dar atenção suficiente para o filho mas mesmo com todas essas dificuldades é interessante fazer um esforço porque realmente por chamar a responsabilidade dos pais nesse momento é essencial porque muito da violência que explode na escola é gestada dentro de um quarto fechado entre quatro paredes num computador num celular enfim que muitas vezes o pai e a mãe por falta de tempo por falta de interesse não acompanha daí realmente necessidade de realmente se intrometer nessas questões a gente precisa entender o seguinte os filhos eles precisam de orientação por mais que seja necessário falar não por mais que seja necessário proibir quando eles forem adultos eles vão dar valor para isso porque muitas vezes se você não dá limite não acompanha não fica em cima lá na frente vai se refletir em um adulto problemático envolvido com drogas eventualmente envolvido com ilícitos daí a necessidade realmente do pai e da mãe dos responsáveis muitas vezes não é o pai e a mãe que é o responsável às vezes é uma avó às vezes é um tio chamarem essa responsabilidade que ela é essencial se cada um fizer isso dentro de casa talvez a gente não precise mais se preocupar com muros altos com colocar guarda armada nas escolas porque isso foi isso é bem colocado inclusive nas audiências por alguns especialistas e deputados a violência explode dentro da escola mas necessariamente ela não surge ela não começa ali dentro a escola vai ser onde vai se refletir João um ponto importante queria ouvi-lo sobre essa questão do acompanhamento dos filhos os pais ou responsáveis saber o que os filhos estão fazendo entre quatro paredes também ali o que eles estão com quem estão conversando porque hoje a gente vê que essa internet muitas vezes os pais acabam querendo um tempinho estão cansados deixam na internet e não sabem nem o que eles estão fazendo nem acompanhando esse processo é muito importante também para a gente evitar essas questões que aconteceram trágicas no Brasil e também em Santa Catarina infelizmente essa é a etapa mais difícil de ser superada que depende da ação das famílias hoje esse é um grande problema que nós vivemos hoje com a terceirização da responsabilidade das famílias para o mundo escolar ou até mesmo para uma rede mundial de computadores esse é o grande problema da nossa sociedade não apenas naquilo que gera insegurança em uma escola propriamente dito aos integrantes dessa escola não é apenas as crianças que sofrem com ela com essa insegurança nós temos também o mesmo reflexo em outras em outras questões geradas justamente por essa ausência da família não havendo isso abre-se o espaço é aquela velha máxima que a gente sabe o local o local que não é ocupado por quem é de bem por quem constitui a família esse espaço inevitavelmente acaba sendo utilizado por quem não é do bem então esse é o maior problema nesse processo todo quem sabe seja a última coisa a ser alcançada por esses movimentos mas jamais vai se chegar a essa conscientização se não houver esta atuação por parte dos órgãos das instituições chamando e mostrando a preocupação que eles têm com com a sua responsabilidade ou dando uma resposta da sua a sua responsabilidade nesse contexto todo porque hoje é muito comum o cidadão entender-se pagador de impostos e com a possibilidade de transferir responsabilidades entender que segurança e educação sejam responsabilidades do Estado então abrindo mão e às vezes desconhecendo a importância às vezes abrindo mão e às vezes desconhecendo da importância da sua presença na sua família no ambiente onde o cidadão está há uma verdadeira acomodação por parte da responsabilidade do indivíduo em nosso país a nossa cultura precisa evoluir para que a gente possa diminuir essa questão de insegurança também nas escolas mas esse é apenas um dos tantos itens que acaba sendo beneficiado no dia que nós alcançarmos esse grau de maturidade Marcelo eu queria pegar um ponto seu lá do início da sua fala no que diz respeito a que você falou que a gente não sabe de onde vem o perigo se dentro ou fora hoje a gente vê que os policiais da reserva dentro do colégio já está gerando uma movimentação muito boa a gente viu em uma cidade não me recordo agora que um aluno foi pego com droga a gente teve um caso recente lá em Maruí na região de Laguna da Amurel em que um professor o aluno quando viu que estava reprovado acabou esfaqueando o professor então o perigo muitas vezes pode estar dentro da escola também a gente está acostumado com essa questão das pessoas entrarem para fazer o mal mas o mal também pode estar lá dentro não é 100% dos que estão lá dentro que estão bem intencionados é tem esse aspecto também você pode muitas vezes ter uma situação onde o aluno não se sente parte daquela escola daquela comunidade escolar e resolve se vingar como já aconteceu nessas situações em vários pontos do país nesse sentido qualquer iniciativa ela é bem-vinda essa questão por exemplo dos guardas nas escolas os guardas na evaça das escolas é uma iniciativa que vem ajudar são ações que realmente dificultam que ocorram novos casos não é que não vai acontecer você mesmo acabou de citar aí exemplos práticos de onde a atuação desses policiais aposentados policiais reserva foi importante e nós vamos ver agora com a efetiva implantação desse programa que foi aprovado pela Assembleia proposto pelo Governador do Estado os policiais já estão sendo chamados para saber qual vai ser o efeito prático disso esperamos que positivo é que realmente o cenário é muito complexo a gente querer atribuir apenas a causa A ou a causa B a gente cai em um reducionismo existe um entendimento nessas audiências da Conselha de que seria necessário por exemplo investir na contratação de psicólogos e assistentes sociais porque essas pessoas esses profissionais teriam condições de trabalhar em conjunto com os professores com a comunidade escolar verificar quais são os pontos complicados até porque a gente tem que levar em consideração que muitas escolas recebem os problemas que essas crianças que esses estudantes vivem em casa é ali na escola que vai refletir isso então é realmente algo que fica difícil a gente tentar apontar uma causa única a questão dos policiais armados é uma medida importante no sentido de causar também uma sensação maior de segurança mesmo que eventualmente a gente não perceba muito um efeito prático mas a sensação de segurança ela é aumentada com a presença de um profissional treinado ali dentro e também é necessário atacar essas frentes mais pedagógicas vamos dizer assim com ações na área da psicologia da assistência social e também da cultura de paz da solução de conflitos da justiça restaurativa que é algo que a gente vê por aí com resultados muito positivos em outros segmentos da sociedade porque não no ambiente escolar a gente tentar implantar isso tá certo nós vamos para mais um breve intervalo daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa edição extra um instante só estamos de volta com o último bloco do programa edição extra e hoje com a participação do Marcelo Espinosa e do João Paulo Mestre Marcelo queria tratar de um assunto agora neste último bloco que é a preocupação dos funcionários da Selesc com a terceirização de alguns serviços dentro da estatal há-se uma preocupação muito grande com relação a isso usaram até mesmo uma assembleia legislativa para tratar desse assunto queria que você falasse um pouquinho sobre isso bom, pois é a gente teve a manifestação na tribuna da assembleia de um dirigente da Intercel que é uma entidade que congrega e forma entidades que representam os trabalhadores da Selesc muito nesse sentido dessa preocupação com a terceirização terceirização ela é tida por muitos como uma solução para muitos problemas e realmente ela ajuda a resolver problemas pontuais não só no serviço público mas principalmente no iniciativa privada porém no caso da Selesc que oferece um serviço que é considerado essencial isso pode eventualmente na visão desses representantes dos trabalhadores causar problemas porque você precisa prestar um serviço contínuo numa empresa como a Selesc se você tiver uma falta de energia você precisa ter pessoal para poder dar conta da solução do estabelecimento da energia e um questionamento que é feito é nesse sentido o terceirizado muitas vezes acaba o contrato e vai embora e como que fica se contrata o terceirizado vai ter que ser treinado novamente é um novo investimento enfim é nessa questão principalmente que toca aí os funcionários da Selesc evidentemente que isso muitas vezes vai para um lado ideológico a gente vê aí um discurso muito grande uma divisão muito grande deve-se privatizar totalmente deve-se se manter estatal público os argumentos são os mais variados possíveis e a gente tem exemplos ruins e bons os mais caros vamos pegar aqui o exemplo da telefonia a telefonia melhorou muito depois que houve a privatização a gente precisa reconhecer isso na parte de energia elétrica a gente tem casos bons no interior de São Paulo e casos não tão bons como foi no Amapá que recentemente há alguns anos enfrentou problemas de distribuição de energia numa empresa que havia sido privatizada acho que a discussão vai muito além disso mas assim independente de ser terceirizado de ser efetivo é importante você garantir a prestação do serviço porque uma empresa como a Celeste seja ela pública ou seja ela privada seja ela de economia lista ela presta um serviço essencial para o nosso estado e sem eletricidade não funciona não não tem vida praticamente o prejuízo é enorme para as nossas vidas para as empresas para os órgãos públicos enfim é algo realmente que precisa ser observado principalmente quando essa questão da terceirização até que ponto isso não pode prejudicar a prestação do serviço que é oferecido serviço essencial pela Celeste João realmente é uma preocupação a gente sabe que o tempo resposta da Celeste na questão da falta de energia e tudo mais e são serviços especializados e serviços contínuos como muito bem disse o Marcelo pode acontecer a todo dia a toda hora e tudo mais e agora terceirizar tem-se uma preocupação disso com relação a qualidade mas claro que se tem a preocupação também com o desemprego que a gente sabe disso também tem a preocupação com o desemprego se o profissional não vai fazer vai ser terceirizado pode perder seu cargo mas tem toda essa discussão que vai muito além como disse o Marcelo em se tratando de Celeste me parece que esse processo de terceirização é meio que irreversível em alguns segmentos dado aí o capital que é injetado o fato de estar na Bolsa de Valores esse tipo de gestão mista me parece ter uma tendência muito grande a terceirizar a ter um outro modelo de serviço que não exclusivamente público então acho que isso é uma questão de consequência enquanto a categoria está mobilizada acho que é isso mesmo a categoria precisa ter essa essa preocupação com os seus e o cidadão precisa ter serviço de qualidade nós temos serviço de qualidade em Santa Catarina mesmo sem essa terceirização dos serviços já existentes eu me parece que se hoje por feito uma pesquisa na grande da grande massa de consumidores da empresa ressalvando a questão da tarifa que pode ser reclamada porque nós reclamamos isso muitas vezes sem trazer dados comparativos ou sem conhecer uma planilha de custos salvo isso eu entendo que o serviço que está sendo prestado o modelo em que está está de satisfação para o consumidor de um modo geral então eu me parece mais uma questão de corporação mas inevitável nessa questão da terceirização agora Marcelo vamos mudar um pouco de assunto vamos para a área da saúde a saúde que vem sendo muito bem tratada pela Assembleia Legislativa pelo governo do estado também que dá como prioridade e foram aprovados dois projetos de lei na Assembleia Legislativa para pacientes para portadores perdão de esclerose lateral amiotrófica conhecida como ela e também a fibrose pulmonar uma iniciativa que acaba equivalendo a pessoa com deficiência é muito importante para que eles ganhem mais direito nesse sentido a gente tem que destacar Gregório aqui em Santa Catarina nós já temos uma legislação estadual consolidada em defesa das pessoas com deficiência são várias normas que foram aprovadas e sancionadas no decorrer das últimas décadas que tocam em pontos que são importantes para garantir uma qualidade de vida melhor para as pessoas com deficiência e além é claro desses direitos existe aí sempre iniciativas que procuram oferecer a pessoas que inicialmente não são enquadradas com pessoas com deficiência mas que tem eventuais molestias doenças que dificultam a qualidade de vida prejudicam a qualidade de vida causam limitações de fazer com que essas pessoas também tenham acesso a esses mesmos direitos e como você disse agora nós tivemos a aprovação na comissão de construção e justiça de projetos que tratam dessas duas doenças ou a ela que é a esclerose lateral neotrófica e também a fibrose pulmonar que são doenças que quem tem quem tem familiar sabe que são doenças que limitam que castigam que reduzem a qualidade de vida então nada mais justo que essas pessoas terem acesso a direitos diferenciados que vão fazer com que elas possam ter melhores condições de se tratar e de conviver com essas doenças o projeto foi aprovado na comissão de construção e justiça mas ele tem que passar ainda por outras comissões antes de ser votado em plenário e antes de eventualmente sofrer uma sanção do governador João uma discussão extremamente importante nessa questão da área da saúde como o Marcelo ainda falou ainda não está totalmente aprovado mas está se encaminhando para uma conversa nesse sentido para um país que tem um sistema de saúde teoricamente perfeito mas que tem tantos problemas pontuais estendidos por todo o território eu fico muito feliz vejo com bons olhos quando a gente cria diríamos assim quando a gente setoriza essas discussões cria programas específicos para atender essa população que hoje um grande risco que tem o grau de impacto na saúde pública de determinadas doenças precisam ser tratados com prioridade essas que tem um impacto maior e nós estamos falando de duas situações poderíamos enumerar outras aqui mas de duas situações que urgentemente precisam de uma legislação precisam de um atendimento precisam de recursos assegurados para que essas pessoas tenham esse tipo de atendimento é muito bom quando a gente enxerga o parlamento discutindo uma lei dessa natureza acho que o Brasil precisa melhorar a sua saúde e melhora tratando em pequenos segmentos de situações mais graves como por exemplo esses casos que nós estamos falando aqui há outros aqui em Cristina por exemplo nós temos fibromialgia tratada com um programa que já virou referência para o país e ele é tratado em uma universidade local esse programa foi desenvolvido pela Unesc aqui então eu vejo assim com bons olhos quando a gente consegue tratar por setor essa questão de oferecer segurança a essas pessoas pelo menos em termos de tratamento na rede pública Marcelo a importância desse debate também além de dar acesso ao tratamento e tudo mais é levar ao grande público os sintomas dessas doenças a gente sabe que a ela é muito rara mas ela ela realmente é desgastante tanto para o paciente quanto para a família e também tem a fibrose pulmonar que depois da covid muitos pós-covid acabaram relatando que acabaram adquirindo a fibrose pulmonar e tudo mais e que restringe a capacidade respiratória pode atacar o coração isso aí é muito grave e realmente é bom levar ao grande público o conhecimento dessas doenças até porque em muitos casos o diagnóstico precoce possibilita a pessoa que se envolve essa doença a gente sabe que tem doenças que são graves algumas não tem cura algumas infelizmente avançam de forma placada mas havendo um diagnóstico precoce você tem condições de fazer um tratamento melhor de fazer uma intervenção mais segura para evitar o surgimento de novos sintomas ou para tentar retardar o avanço dessa doença e isso passa como você disse por essa disseminação dos sintomas que devem ser conhecidos aí do público em geral de qualquer doença hoje a gente tem felizmente a internet para nos ajudar porém a gente precisa tomar cuidado porque o doutor Google às vezes é perigoso você vai colocar lá algum sintoma e ela já te aponta uma doença grave a pessoa muitas vezes entra em desespero por isso a importância de você ter informações de fontes seguras de entidades a gente tem muitas entidades ligadas às mais diversas áreas da saúde da assistência médica que oferecem informação segura sobre isso e a própria assembleia realiza com frequência eventos seminários a respeito disso por exemplo a gente vai ter um seminário aí em Criciúma na semana que vem sobre ostomizados que é uma situação que muitas pessoas passam pessoas que tem problemas com relação a câncer no sistema digestivo tem que utilizar são ostomizados enfim para poder tentar ter uma qualidade de vida melhor possível essa semana nós também tivemos a aprovação de um projeto que vai estabelecer ainda precisa ser aprovado na plenária passou apenas por uma comissão do março azul o que vai ser o março azul vai ser o mês de prevenção de alerta para o câncer do intestino que é uma doença que tem sido cada vez mais comum em pessoas mais jovens era uma doença que acometia pessoas aí na faixa de 60 anos agora já tem gente com 40 até menos tendo essa doença e que se descoberta a tempo mediante exames mediante detecção de sintomas pode ser perfeitamente tratada então realmente essa questão de saber os sintomas de ter esse conhecimento essencial para a gente lidar com todas essas modésticas João uma questão muito positiva como o Marcelo mesmo falou é o engajamento da Assembleia Legislativa na questão saúde a conversa entre executivo e legislativo está soando muito boa nesse sentido prova disso foram as cirurgias eletivas que houve todo aquele processo de aprovação a gente sabe no sul do estado temos agora também a melhoria dos hospitais regionais tivemos o Dom Joaquim de Sombrio também tivemos o Regional de Aranaguá tivemos o de Criciúma também é importante isso está se expandindo a capacidade de tratamento do estado para não ficar só focado naquela ambulância ou terapia que é trazer até Florianópolis isso é muito importante para o estado agora há pouco a gente falou sobre segurança sensação de segurança sentimento de segurança área de segurança pública e eu quero chamar atenção para o que isso significa para esse debate significa em termos de segurança para o indivíduo portador de uma doença dessa natureza ou seja ele está dizendo aqui eu estou sendo visto de forma especializada por uma lei eu tenho uma estrutura especializada para mim eu não sou tratado em um corredor de uma vala comum dessa questão das doenças na saúde então quando se cria uma legislação dessa natureza quando se ataca pontualmente uma determinada doença um problema se leva também essa sensação de segurança para essas pessoas Marcelo essa questão da expansão digamos assim assim eu posso chamar da capacidade da saúde estadual investindo nos municípios é muito importante para evitar o que a gente estava conversando antes de o paciente ter que se deslocar até a capital como acontecia antes agora ele pode ser tratado na sua devida região a gente vê a Assembleia Legislativa está tendo um carinho com relação a isso assim como o governo do estado essa política de regionalização ela inclusive é proposta foi proposta de campanha de vários candidatos o próprio governador Jorginho Nella enquanto candidato na eleição do ano passado tratou muito dessa questão de você regionalizar a saúde porque você otimiza recursos você pode você evita gastos por exemplo com deslocamento com ambulância e mais do que isso você dá uma qualidade de vida melhor para essas pessoas imagine você ter que pegar uma ambulância de madrugada para vir fazer tratamento em Pulenópolis quem mora lá no interior realmente é algo que já é difícil enfrentar doença enfrentar uma viagem nas condições das nossas rodovias então esse fato senhores infelizmente nós chegamos ao fim obrigado pela presença porque eu gosto muito da edição extra que eu acabo aprendendo muito com vocês que estão nas regiões ou estão acompanhando na Assembleia Legislativa obrigado pela generosidade de compartilhar comigo e também com quem está em casa todo o conhecimento Marcelo mais uma vez te agradeço aprendizado é mútuo Gregório a gente também aprende muito participando aqui do nosso edição extra um abraço para você para o Nércia para os nossos telespectadores e até a próxima João Paulo muito obrigado grande abraço disse bem Marcelo quanto a esse aprendizado e a gente todos os dias está discutindo esses assuntos tem a oportunidade de vindo aqui na TVA trazer para esse público que acompanha mais diretamente inclusive o parlamento como de tudo aquilo que a gente acompanha também em nossos veículos todos os dias muito obrigado privilégio muito grande ter estado com os amigos mais uma vez e você aí de casa muito obrigado pelo carinho pela audiência e até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto